É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão E o popôzão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popôzão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão Eu parado no bailão Com o bailão, ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão You pop was on the show, you pop was on the show You pop was on the show, you pop was on the show You pop was on the show, you pop was on the show